A primeira Delegacia de Polícia Regional, localizada em Monte Negro, anunciou a aquisição de seis novas viaturas. Os veículos são resultado da mobilização da comunidade no processo de participação popular realizado em julho do ano passado, para definir o orçamento do Estado em 2013. Na ocasião, a demanda da Segurança Pública e Defesa Civil, que previa reaparelhamento da Brigada Militar e Polícia Civil, ficou em segundo lugar na votação do Vale do Caí. O tema da segurança é um tema dos mais relevantes, mais votados no processo. Agora, então, é feita a entrega de algumas dessas viaturas que foram priorizadas nos últimos anos. No caso, para a Polícia Civil, nesta vez são seis viaturas. Já houve entrega de viaturas da Brigada Militar e ainda tem mais viaturas vindo aí no processo. As seis viaturas já estão sendo utilizadas. O comissário de Polícia Civil destacou a importância do orçamento participativo. Foi um trabalho incessante, é um trabalho incessante, de busca dos materiais para a nossa Polícia Civil, para a nossa comunidade, para a nossa primeira região policial. E quem tem acompanhado bastante esse trabalho é o nosso delegado Edilson Chagas Paim, que é o nosso delegado regional de Polícia, juntamente com o delegado Marcelo Farias Pereira, que é o delegado titular da Delegacia de Polícia de Monte Negro, e assim nos autoriza a trabalhar nesse questionamento do orçamento participativo. Na consulta popular desse ano, foram destinados cerca de R$ 860 mil para a segurança pública. Desse valor, R$ 345 mil para a Polícia Civil, distribuídos entre as várias delegacias da região para kits de investigação e reaparelhamento. Foi conquistado entre a segurança pública, entre Montenegro, sede, CRPO da Brigada Militar e a Delegacia Regional de Polícia de Montenegro, que são divididas entre as suas circunscricionadas e suas companhias, seus batalhões e outros municípios. Então, nós fizemos uma porcentagem entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, ficou R$ 345 mil e uma parte a mais, a mais, para a nossa Polícia Militar, a Brigada Militar também, adquirir seus bens, suas viaturas. Ao todo, são 93 veículos a serem distribuídos em várias cidades do Estado. Esse reequipamento da Polícia Civil teve como investimento R$ 6,5 milhões. R$ 6,5 milhões.